A Castelo Móveis Decorações traz para vocês três peças que estão com descontos mais que especiais. E o que elas têm em comum? Gente, todas elas vocês podem encomendar em qualquer um desses tecidos. O primeiro móvel é esse estofado retrátil. Um modelo slim, sequinho, super charmoso e confortável para você colocar na sua sala de TV. Esse daqui mede 2,50 metros, mas na promoção vocês também podem encomendar em outras medidas, tanto maior quanto menor. O segundo móvel é esse conjunto de estofados de três e dois lugares. Que na verdade, gente, vocês podem encomendar tanto o sol de 2, que ele mede 1,75 metros, quanto o de 3, que ele mede 2,25 metros. O detalhe dele é essa base curvilínea em madeira maciça que dá essa impressão de que ele está flutuando. Ele fica muito bacana para o living, para o home, até para o ambiente comercial ou corporativo. Além desses estofados, a gente também colocou na promoção essa poltrona. Compacta, porém não menos confortável, em formato purvilíneo, com os pés em madeira maciça. Aqui está na cor mel, mas a gente pode fazer em madeiras mais claras ou mais escuras. Até mesmo em preto ou em outras cores. Aqui ela está revestida num linho verde, mas também vocês podem encomendar em outros tecidos. E todos esses móveis, pessoal, para parcelarem 10 vezes, eles estão com 10% de desconto ou, no à vista, 27% de desconto. Vou aproveitar então para fazer o convite, para vocês virem conferir essas peças e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Aqui nós temos o Conrado, Jill, Rose e Miriam, que com certeza eles irão te auxiliar para você escolher o melhor modelo, a melhor opção para o seu espaço. Nos acompanhe na nossa página do Instagram, na nossa página do Facebook, no nosso WhatsApp, que é o 992075219. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.